Salve, salve, meus amigos do terceiro ano. Tudo bem com vocês, galera? E aí, desesperados para voltar? Sim, né? Não está nada fácil, ainda mais essas aulas que nós estamos fazendo aí em live, não está fácil para ninguém, né? Essa semana eu gravei quatro aulas e precisei gravar de novo porque o programa não estava funcionando, não estava compartilhando a tela e eu perdi tudo. Bem, vocês devem estar percebendo aí que essa aula está no YouTube, num canal do YouTube, um canal que eu já tinha pela escola aqui há cinco anos e eu nunca tive o hábito de colocar nada. E agora, devido à dificuldade que os alunos estão tendo para baixar a aula no computador, o vídeo, para depois assistir, enchendo o memória e tal, e aí me deram essa ideia, né? E eu resolvi abraçar e está aí. A partir de hoje, as aulas de vocês estarão disponíveis aí no YouTube, tá bom? Estou até gostando disso, estou pensando, sinceramente, estou fazendo um curso sobre YouTube, tá? Talvez tenha novidade aí para vocês. Eu estou vendo aí uma possibilidade de comprar um equipamento legal, uma câmera legal, um microfone legal, né? Para colocar no canal aulas preparatórias para o Enem, para a FUVEST e Unicamp, tá bom? Se isso der certo, é um projeto que eu espero que dê certo ainda esse semestre, para falar a verdade, né? Eu estou só verificando a possibilidade financeira aí para adquirir esse material. Adquirindo, eu tenho material suficiente para fazer as aulas aí semanais e vocês assistirem e tirarem qualquer dúvida aí, tá bom? É um a mais aí para vocês. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos para a página 184, por favor. Nós vamos começar de 1 do caderno 2, ok? Estou só compartilhando, vamos ver se vai, porque da última vez não foi. Bem, parece que agora vocês estão vendo aí. Unidade 1 com o título Question Tag, certo? Bem, Question Tag ou Tag Question é a mesma coisa. Em alguns livros a gente vê como Question Tag, em outros livros nós vemos como Tag Question, certo? Mas dá no mesmo, não faz diferença nenhuma. São perguntas colocadas no final de uma frase para reforçar uma declaração, pedir uma confirmação do que foi dito ou verificar ou confirmar se algo é ou não verdadeiro. Bem, Tag pode ser minúsculo, pode ser também uma etiquetinha, um rótulo, né? Então é pequenininho, tá? Então é perguntinha seria. Question Tag é perguntinha minúscula, né? Um pequeno anexo à frase, tá? Então para que ela serve? Fala um monte de coisa aí, um monte de blá, 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 só para confundir a cabeça da gente, né? Mas, resumindo, sabe o que é o Question Tag? É o NÉ. Sabe o NÉ? Nossa, o NÃO É, que a gente abrevia para NÉ. É exatamente isso. Com esse NÉ, a gente faz tudo isso daí, ó. A gente reforça uma declaração, tipo, você vem semana que vem, né? Certo? A gente confirma, você é o Pedro, né? Certo? A gente verifica ou confirma qualquer coisa, se foi dito, se é verdadeiro ou não. Então vocês veem que isso aqui que está explicando, se resume só quando eu digo, é o NÉ. A gente vai aprender como falar o NÉ em inglês. Bem, parece que é algo bem simples. NÉ, mas não é. O NÉ em inglês, ao contrário do português, que é só encaixar esse NÉ. Porém, a gente sabe que esse NÉ, ele é informal, né? Porque a gente não fala NÉ escrevendo, né? A gente tem que falar NÉ, não é mesmo? Você vem à aula semana que vem. Não, vem, é assim que a gente fala. Então, NÉ. O NÉ é mais na fala. Só que no inglês, tem essa possibilidade também, que é de a gente ser um pouco informal? Tem. Para quem está aprendendo a falar inglês, esse NÉ do dia a dia vira um Right, certo? Então é igual a gente faz em português, NÉ, 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 para tudo. Em inglês, você pode fazer com Right, Right. Você fala alguma coisa tipo, You are Brazilian, Right? You don't like pepperoni, Right? Você pode fazer isso também. Só que em testes como Enem, Vestibular, Doffo Vest, Unicamp e todas as outras, nós sabemos que não é esse tipo de construção que vai acontecer. Então vamos ver agora aqui. Formação das question tags, dos NÉs. As tag questions são formadas por um verbo auxiliar, por exemplo, o verbo to be ou have. Mas nós sabemos que nós temos, nós vimos nas últimas aulas, que nós temos vários verbos auxiliares, o do, o does, o did, o can, né? E um pronome pessoal. You, he, she, it, I, they. As tag questions negativas geralmente usam a forma contraída. Na negativa, isn't, haven't, don't, doesn't, didn't, can't e etc. Então olha só, uma coisa que é importantíssima agora, antes de vocês saberem, né? Antes de vocês começarem a ver, na prática, ok? As question tags ou tag questions. Essa primeira informação aqui, ó. Quando a afirmação for positiva, a question tag será negativa. Quando a afirmação for negativa, a question tag será positiva. Resumindo, galera, é isso daqui, ó. Se você tem a sua primeira frase positiva, o seu né, ele tem que ser negativo. Se a nossa primeira frase é negativa, o seu né, ele tem que ser positivo. Tem uma exceçãozinha que nós vamos ver daqui a pouco, mas 99,9% tem que ser assim. Então é a maioria. Então você não pode sempre colocar o não é, o não, na question tag. Às vezes é só o é. Se a frase começa na negativa, tipo assim, você não é de São Paulo. Já tem o não. Então a question tag tem que ser positiva. Tipo, é? Você não é de São Paulo. É? Agora o contrário. Você é de São Paulo. Não é. Em inglês a parada funciona exatamente assim. Tá bom? Então, ó. Olha o exemplo. You are tired. Você está cansado. Não está? Olha aqui como é que fica o né, ó. Eu vou tentar circular. Ó. O né aqui, como é que tá? Aren't you? Olha na segunda aqui, ó. He isn't busy. Ele não está ocupado. Está? Is he? Certo? Então repara que o... Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, tanto no aren't you quanto o is he, nós estamos falando do né. Em ambas. É o né. Então você repara que o né tem várias possibilidades. Então, em inglês, o português é sempre né pra tudo. Em inglês, não. Em inglês depende da pessoa. Por exemplo, aqui, ó. É you. O you ficou ali. Aqui é he. O he também entrou no né. E também depende do verbo. No caso aqui era o verbo to be, ó. Are. Então aqui ficou aren't. Aqui era isn't. Então ficou is. Mas, por exemplo, aqui na de baixo, ó. É o have. Aqui também vai ficar have. Certo? Então o né, ele sempre, ele vai repetir o tempo verbal da primeira frase. Então se tiver no presente, o né vai ter o do ou does. Se tiver no passado, o né vai ter o did. Se tiver o verbo to be, o né vai ter o to be, como é o exemplo daqui e daqui. Se tiver o have, como é esse exemplo, o né tem que ter o have. Se tiver o can, o né tem que ter o can. E assim por diante. Então tem uma variedade enorme de né, porque depende do tempo verbal. Olha um outro exemplo aqui. He is working, ó. Ele está trabalhando. Não está. Isn't he. Então repara que aqui usou o verbo to be, ó. Os verbos auxiliares das orações são determinantes. É o que eu acabei de falar. Você precisa conhecer o tempo verbal da primeira frase para determinar esse né, tá bom? Então, ó, as question tags negativas são formadas da seguinte forma. Aqui é o que eu falei para você. Aqui tem o R. Lá também tem que ter o R. Só que como aqui é positivo, lá tem que ser negativo. Correto? E como o né é uma pergunta, tem que ter inversão. Não pode esquecer disso. Olha aqui no outro exemplo, ó. They work here. Eles trabalham aqui. Aqui, repara que em todos os outros aqui em cima, eu vim na primeira frase e repeti o né na segunda, ó. Na verdade? Em todos. Nessa daqui não tem. Por quê? Porque quando está no presente, a gente não, na afirmativa, não tem o do. O do, ele só entra para negar, don't, e para perguntar. Do you, blá, blá, blá. Então aqui não tem o do. Então a gente tem que entender que essa frase, ela está no presente, né? E na hora de fazer o né, colocar o do para ficar don't, certo? Nossa, Titi, isso acontece em vários casos que não tem na primeira frase e eu tenho que entender aqui no final? Não, galera. Não tem em vários casos. Isso só vai acontecer no presente, onde a gente tem que acrescentar o do ou o does no né e no passado. E a gente tem que acrescentar o did. Só. Só esses dois casos. Em todos os outros, você vai encontrar o verbo na primeira e volta lá. Tá bom? Então olha aqui, ó. Se não houver verbo auxiliar na oração principal que eu acabei de falar. No presente, a question tag será com do ou com does. You like music, don't you? Fechou? Vamos continuar aqui então. Observações. Formas não contraídas também são possíveis, mas são geralmente usadas em discursos formais. Então como assim, galera? Você não abrevia o do com o not. Você põe separado do they not. Isso é para dar uma ênfase. E você repara aqui que isso só vai acontecer em discurso formal, muito formal. Ninguém fala desse jeito. E a questão dois aqui, ó. A observação dois. O sujeito da question tag deve sempre aparecer na forma do pronome pessoal. O que eu estou querendo dizer aqui? Se na primeira frase não tiver, a gente tem que colocar. Como aqui na primeira, ó. The children. As crianças gostam de sorvete. Né? Esse né tem que aparecer com as crianças. Elas. Tá? Então o né sempre tem que ser com um pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? I, you, you, she, it, we, day. Então você sempre tem que colocar o né com uma dessas palavrinhas aqui. Você tem que sempre substituir. Então no caso de crianças, elas tá o day. No caso aqui da próxima, aqui está John. John é ele. Pode ver que aqui tá he. Tá bom? Olha o exemplo que eu falei pra vocês aqui em cima, ó. Que eu fiz essa anotação do passado, ó. John arrived. Eu sei que essa frase está no passado porque tem o ed aqui, ó. Certo? Então quando eu chego aqui no né, eu coloco o did. Certo? Então didn't he. Belezura. Fechou? Então vamos continuar. Casos especiais. Então agora nós vamos para as exceções. Tem um monte de caso especial aqui, né? Mas nós vamos, são exceções, né? Frases com o verbo to be. A gente já viu alguns exemplos do verbo to be aqui em cima, galera, ó. O is, o is aqui, o are aqui, certo? Só que nós não vimos nenhum caso que tinha I am. Porque o I am, ele é diferente. Olha como que fica o né do I am. Ele fica aren't I. Então exceção. Eu vou colocar uma arrow aqui, ó. Uma seta bem mal feita era para ser uma seta, viu, gente? Opa. Tá aí. Isso daqui, galera, costuma cair pacas em Enem, em vestibular, em qualquer coisa. Por quê? Porque é diferente. Pouquíssimas pessoas sabem que o né com I é R e não am. Porque a maioria das pessoas querem fazer am e not I. Né? Quer inverter e colocar o not. E não faz o né, é aren't I. Exceção. Guarda isso. Anota. Certo? Frases com palavras negativas. Quando houver uma frase... Quando houver na frase um advérbio que dê a ela um sentido negativo, aí a question tag será afirmativa. Lembra que... Afirmativo aqui, negativo aqui. Negativo aqui, afirmativo aqui. Palavras que indicam coisas negativas. Por exemplo, o nunca, o never. Então, ela não chega na hora. Então, ela nunca chega na hora. Praticamente a mesma coisa. Ela não chega e ela nunca chega. Então, o never, ele dá um sentido negativo. Então, como o never dá um sentido negativo, o nosso never vai ficar positivo. Ok? Tranquilaço? É isso. É isso. Quais são outras palavras que dão ideias negativas? Tá aqui, ó. Feel. Certo? Que é pouco. Ou poucas, ou poucos. O seldom e o rarely são sinônimos. É raramente, que também dá uma ideia negativa. O hardly é dificilmente... Difícilmente... Opa! Eita, laieira. Dificilmente, certo? E assim por diante. Então, essas palavras, elas já são negativas por si só. Então, vocês só precisam lembrar disso para, lá no final, colocar positivo. Vamos num outro caso aqui. Frases com o verbo dare to be. O que é o verbo dare to be, pessoal? Nós já falamos sobre isso. O verbo dare to be é o verbo haver. É o verbo haver. Lembra? No sentido de ter. Então, tem muitas pessoas. There are many people. Tem uma pessoa. There is a person. No passado. Tinha muitas pessoas. There were many people. Tinha uma pessoa. There was a person. Então, o verbo dare to be, ele é a conexão do dare, para quem não lembra, a conexão dare. Com as possibilidades de verbo to be, que é is, are no presente, was e were no passado, forma o verbo haver no presente, a e no passado havia ou houve, certo? E aí, o né, galera, como tem verbo to be, ele vai seguir o mesmo padrãozinho, sem segredo nenhum. There is no começo, inverte, is there. Como aqui está positivo, lá tem que ser negativo. Então, sem segredo nenhum. Para falar a verdade, eu nem entendi por que o there is está como forma especial. Porque ele segue a regra. There are, aren't there. There was, wasn't there. There were, weren't there. No meu modo de ver, não tem nada especial aí. Sinceramente, ele nem deveria estar aí, para falar bem a verdade para vocês. Frases no imperativo negativo. Então, o imperativo, ele se determina pela ausência de um tempo. Ele é um modo imperativo, e não um tempo. Então, existem algumas adaptações para o imperativo. Então, também é exceção e é importante que vocês memorizem isso. Então, quando o verbo da frase estiver no imperativo negativo, olha o negativo aqui. Don't touch me. Don't bring your puppy. Não me toque. Não traga o seu cachorrinho. Então, esse né positivo, ele fica na forma do will. Nossa, mas o will não é futuro? Não tem nada a ver com o futuro. Eu sei, galera. Nesse caso, realmente não tem nada a ver com o futuro. Tem a ver com o né. E o imperativo, ele é formado pelo will. Certo? Quando aqui é negativo, will you. E ao contrário, Pitcher, quando é negativo, quando é positivo no começo. Por exemplo, eu tiro esse don't daqui. Olha aqui as possibilidades. Won't you? Ou would you? Certo? Porque will já é um pedido polido. É uma forma mais educada. O won't you, que é a negativa do will, né? O will com o not, ele forma o won't. Então, não tem nenhuma invenção aí. Se você usar o won't you, você vai usar o mesmo caso daqui de cima, aqui embaixo. E só fazendo aquele esquema de quando começa no positivo, depois tem que ser negativo. Quando começa no negativo, depois tem que ser no positivo. Tá ok? Mais uma exceção, pessoal. Quando nós temos a forma let's, sabe o let's de let's go, vamos lá, né? Let's dance, vamos dançar. Let's drink, vamos beber. Let's eat a pizza, vamos para não, certo? Então, vamos na festa, né? Vamos dançar, né? Então, esse né, quando tem o let's, ele obrigatoriamente tem que ser feito pelo show we. Isso é chatinho, né, galera? Então, tanto esse caso do will, liu, quanto do show iproné, no caso especial, ele realmente não é legal. Ele realmente é meio chatinho. Mas, não tem o que fazer. Frases com would rather e had better. Olha só, pessoal, não tem nada também de caso especial aqui, tá? Talvez só está aí isso, por quê? Porque eu tenho apóstrofe d e esse apóstrofe d, ele é a abreviação de palavras diferentes no primeiro rather e no segundo better. Talvez só por isso. No primeiro, esse dzinho é a abreviação do would. Então, você vai ver no exemplo aqui, ó. She'd rather stay here, wouldn't she. Positivo aqui, negativo aqui. Agora, o segundo, o segundo dzinho abreviado lá é a abreviação do had. Had better. Então, você vai ver aqui, ó. You'd better study more. Had until you. Então, se você entender que esse dzinho na primeira palavra é a abreviação do would e na segunda palavra é a abreviação do had, você vai seguir o modelo padrão para fazer um né. Então, a partir daí já não é mais caso especial. Ele segue a regra normal, tá ok? Talvez seja só por isso que esteja aí. Vamos no próximo. Frases que têm como sujeito pronomes derivados de one ou body. Como assim, galera, ó. Someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody. Que são os pronomes indefinidos, lembra? Someone ou somebody é alguém. Everyone ou everybody é todo mundo. E no one ou body é ninguém. Então, quando eu uso... Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, quando eu digo, todo mundo pagou, né? Repara que esse todo mundo... Estou falando de uma pessoa só? Não. Estou falando de um monte de gente. Então, quando eu tenho essas palavras ninguém, ou todo mundo, ou alguém, eu vou estar sempre usando eles ou elas, que é o vei. Até mesmo porque eu não sei a quantidade de pessoas, né? Então, eu sempre passo uma ideia de plural. Então, vai ser sempre o vei para qualquer palavrinha derivada de one ou de body. Não importa se antes é o some, o every, ou o no, ou any, que também dá. Outros casos. Podemos ter uma frase negativa com a question tag também negativa. Que é aquilo que eu falei para você. É 1%. Porque 99% é positivo ligado com negativo ou negativo ligado com positivo. Aqui está falando que pode ter duas negativas. Quando? Quando que isso é possível, galera? Quando se quer transmitir descontentamento, desapontamento. Nossa! Parece uma criança, um bebê tentando fazer um risco aqui, né? Então, olha só. He won't help me. Won't he? Quer dizer, ele não vai me ajudar, não é mesmo? Então, tipo, você está desapontado. Então, você pode usar isso daqui. Particularmente, posso dizer que nunca vi nenhuma prova de Enem ou de Fulvestre ou de Unicamp. Nunca vi esse tipo de questão aqui. Então, minha modesta opinião, se é, posso dar aí um conselho. Não se preocupem com isso aí. Tá bom? A mesma coisa do outro lado, na página 186, que também fala isso. Também pode ter duas positivas, positivas e positivas. Que é a mesma pegada. Quando se quer expressar um desapontamento, se quer expressar um interesse. Então, é só em casos realmente raros e especiais. Fechou? Maravilha? Tem só mais um casinho aqui, que é em casos de elipse. Vamos ver o que é essa elipse. Elipse é uma figura de linguagem que consiste em omitir pronomes ou verbos. E nesse caso, também é possível usar a question tag. Então, por exemplo, se eu digo assim. Dia bonito, né? Repara que eu não usei o pronome e o verbo, mas aqui está subentendido. Então, é mesmo se eu fosse falar para o completo, seria it's a nice day. E aí você inverte para isn't it, certo? E é bonito, né? It's a nice day, isn't it? Às vezes a pessoa só fala nice day, isn't it? Porque está o quê? Escondido, omitido. O que está falando aqui. Tanto o pronome quanto o verbo. Só por isso. Beleza? E aqui é blá, blá, blá. Veja como fica a construção do question tag em frases que começam com I don't think, ou então I suppose. Bem, galera. Na verdade, isso daqui é só para confundir. Porque se você tira aqui, você vai ver que tem it will snow, will it. E aí, você só pede para você levar em consideração que aqui tem uma partícula negativa. Tem um não. Então, aqui você não vai colocar o não de novo. Mas, você usa o mesmo will da frase principal aqui. Certo? Que a frase principal é will snow, nevarn, né? Certo? Então, mesmo esqueminha aqui. I suppose she is thirsty, isn't she? Então, nesse caso aqui, está positivo aqui e positivo aqui. Então, aqui tem que ser negativo. Não tem. Então, você corta essa parte aqui, porque essa I suppose, né? Essa parte aqui não é importante para a frase, né? É um complemento só. Porque se você só fala assim, vai nevar, não é? Ela está com sede, não é? Já daria para entender agora. Eu acho que ela está com sede. Eu não acho que vai nevar, né? Eu acho que ela está com sede, né? Fechou? Ótimo, galera. Então, é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer agora? Eu estou dando uma adiantada nas partes gramaticais. A gente, com o tempo, a gente volta nos textos. Então, eu vou mandar para vocês um link, tá bom? Vocês repararam aí que a aula está agora no YouTube. Dá uma curtida lá. Segue lá o meu link, tá bom? Eu vou fazer agora um link do Google Forms, ok? Onde eu quero que vocês respondam alguns exercícios. Eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou colocar bonitinho lá no Google Forms, tá bom? Eu quero que vocês façam para mim o exercício número 3 aqui, ó. Da página 188. Tá? O número 3. O número 4. E o número 5. Ok? Os dois exercícios. Os dois exercícios. E também, lá na página 190, o exercício número 2. E na página 191, o exercício do Enem. Tá bom? Então, eu vou colocar para vocês, pessoal, só o número das questões e a página. Para vocês colocarem as respostas. Tudo bem? Não vou digitar tudo porque fica muita coisa. Mas vocês sabem exatamente onde vocês devem olhar na apostila, no caderno, e fazer. E também vou colocar no Google Forms bem explicadinho. Exercício número tal da página tal. Certo? Alternativas. A, B, C, D, O, E, etc. Exercício número... Exercício mais Enem da página 191. Então, não tem como você se perder lá pelo Google Forms. Tudo bem? Então, eu fico aguardando a resposta de vocês, galerinha. Ó. Kisses, hugs, and bye-bye. See you next week, see you next class. Valeu, terceiro ano. Tamo junto.